Hoje o vídeo está dedicado àquela galera que curte ler um horóscopo, sabe? Que tinha revista Capricho. Pois é, curte astrologia, mapa astral, digamos uma galera mais mística. Mas antes da gente começar, quem não é inscrito, já se inscreve no canal e quem já é, já pode curtir. Pra quem achou que eu ia falar de bebida de rolê hoje, errou. Pô, vim trazer pra vocês uns rótulos que eu achei super interessante e que na real já me ganharam de cara pela aparência. Gente, a Gran Cru, junto com o Mundo Delvino, que é uma vinícola italiana que tem várias partes da Itália, criaram essa linha maravilhosa que é a Stardust. Nela são 12 vinhos diferentes, uma pra cada signo do Zodíaco e na verdade ele pega a característica, né, tipo uva e característica do signo. Então assim, é uma junção, gente, que não tem como dar errado. Outra coisa legal é que eles dividiram terra, fogo, água e ar. Assim como os signos são divididos em elementos também. E o mais legal disso tudo, gente, é que você pode presentear com o signo da pessoa. Você pode tomar o seu signo, seu ascendente. Eu, por exemplo, já tomei os meus. E você pode beber, inclusive, seu mapa astral em rótulo. Já pensou nisso? Olha que beleza. Adorei isso. Sério. E o mais legal disso tudo é que eles realmente se preocuparam em personalizar os rótulos com as características do signo mesmo. Na cor, na personalidade. Agora chega de falar, gente, porque eu tô doida pra provar. Sei lá, eu acho que eu vou escolher o meu Vênus e o meu Marte, que é o mesmo signo, que é o leão. Gente, vou falar pra vocês, hein? É muito gostoso esse vinho. Tô provando, no caso, o leão, que é da uva Merlot. É um vinho tranquilo, é um vinho leve. Leve que eu digo que ele é ligeiro, sabe? Ele não agride, o tanino dele é bem integrado. Gente, é um Merlózinho, assim, muito justo. E vale muito a pena provar, porque é um rótulo super acessível no preço. A embalagem é linda e a ideologia dessa linha é perfeita. Então, assim, fica a dica, viu? E quem pensou que fosse parar por aqui... Estão muito enganados. Ainda tem uma surpresa especial pra mostrar pra vocês dessa linha. Gente, olha que coisa mais linda isso aqui. Sério. Eles têm pra uma garrafa, duas garrafas e pra três garrafas. Viu que lindeza? Ainda vem com um textinho aqui muito fofo, que quem quiser, por favor, compre pra ler. Brincadeira. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa linha que eu apresento pra vocês, em parceria com a Grão Cru. Vou deixar na descrição desse vídeo, onde vocês conseguem comprar o telefone da loja, arroba. Muito obrigada, a Grão Cru Jardim Botânico, que foi que forneceu pra gente os vinhos, né? Pra gente poder conhecer e se encantar. Porque, de fato, é um encanto isso aqui. E a Bibericando, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti